José Maia ou José Nurmagomedov? Quem diria que em pleno 2020 veríamos Aldo chutando, botando pra baixo e mochilando um adversário? E o motivo do pragmatismo é simples. Muito pressionado, o ex-campeão dos penas fez todo o necessário pra boletar finalmente a sua primeira vitória com 61kg no UFC. Atropelou, tirou onda com o Marlon Vera, 15º do ranking e adversário de menor envergadura que Aldo enfrentou nos últimos 9 anos? Não, mas quando se perde 3 consecutivas, seja por 1x0 ou goleada, independente de quem você é, o cérebro começa a pregar peças e o psicológico fica abalado. Hoje era vencer ou vencer e 2 rounds a 1 com direito a uma amarradinha no terceiro round é o suficiente pra manter o emprego, respirar e recobrar parte da confiança. Ainda mais agora, num momento extremamente delicado em que o patrão vai liberar mais de 10% da força de trabalho da empresa. E esse senso de urgência foi totalmente regido pelo Dedé Pederneiras, que no primeiro intervalo, a flor da pele mandou um chega dessa merda, chega de palhaçada, mete a porrada nesse maluco, porque o Aldo parecia um pouco travado. Depois, entre o segundo e o terceiro, cantou a pedra que cimentaria a vitória, abre aspas. Preciso que bote pra baixo e garanta uma boa posição, exatamente porque o Dedé entendia bem a seriedade do momento, tanto que a comemoração pós-luta mais efusiva foi dele. Já o Aldo parecia mais aliviado, anestesiado, mais ou menos como agora companheiro de treinos Rafael dos Anjos há algumas semanas, que também estava bem pressionado. Sobre a luta, Marlon Vera começou melhor, mais ativo, se impondo fisicamente no clinch, enquanto o Aldo estava meio sonolento, fazendo a gente lembrar daquela atuação contra o Alexander Volkanovski no Rio de Janeiro. Até mais ou menos uns dois minutos, quando o Dedé começou a berrar. E aí a gente vê a importância de ter uma pessoa mais velha, mais experiente, em que você confia e tem hierarquia sobre você no córner. No Fight Night de ontem, me chamou muito a atenção como o Dedé levou essa luta, cantou cada passo, a ponto de no primeiro round se impor com um faz o que eu tô te mandando. Aí o Aldo acendeu, começou a partir pra cima e encaixar aqueles ganchos na linha de cintura brutais que ele aplica com maestria e muita gente negligencia no MMA. Foi assim, por exemplo, que ele arriou o Jeremy Stephens e machucou bastante o Renato Moicano no passado. Virada clara e 1x0 o Aldo, que começou o segundo round também muito bem, escancarou qual era a sua estratégia pra luta. No primeiro, bombardeia, machuca, a linha de cintura faz o Vera baixar os cotovelos à guarda pra defender a zona hepática. E no segundo, com a defesa exposta, sobe pra cabeça e busca o nocaute. Acontece que o Marlon Vera também entendeu isso e tratou de esfriar a luta com o que deu certo pra ele no primeiro round, o clinch, a neutralização. 10x9 Vera e por isso o terceiro round ganhou contornos dramáticos. A continuidade de quase uma década de trabalho dependia do sucesso nele. Por esse motivo, ao invés de rolar os dados e de repente ver um Vera maior amarrando no clinch de novo, o Dedé pediu pra ele se adiantar e ganhar a luta agarrada. E foi o que ele fez, garantiu o resultado e mais uma rodada. Aqui posso estar errado, mas na entrevista pós-luta, sentiu um Aldo, além de aliviado, meio cabisbaixo, introspectivo, mais tímido do que o normal. Como se a situação e a pressão tivessem mexido com a moral da tropa, sabe? O que é absolutamente normal também. Mas gostei de como ele geriu o pós, não ficou fazendo cálculo de quando vai voltar a disputar o cinturão, porque isso pode causar muita frustração. Disse que vai levar luta após luta. Ainda assim, fez a escolha certeira. Pediu o nome de TJ de Lachó, ex-campeão dos galos que perdeu o cinturão pra usada, pra agência antidoping, e não dentro do octógono. Ele vai ficar livre da suspensão em janeiro, mas já avisou a ISPN que só quer voltar a lutar em março, o que dá tempo pro Aldo relaxar, descansar e voltar ao batem. Dois veteranos que têm a exata mesma idade, 34 anos, são strikers agressivos, foram campeões dominantes, e tem ainda toda aquela rivalidade antiga dos tempos de Nova União versus Team Alpha Male. Quem sabe Aldo finalmente poderia vingar o amigo Renan Barão. Narrativa montada, luta na medida pra cinco rounds de emoção, e a melhor opção pra ambos agora, que casaram Frank Edgar versus Cody Samhagan. Talvez a única barreira aqui seja convencer o menino Tyler Jeffrey, que disse que só topa voltar disputando o cinturão ou pegando o top 3. Ele até respondeu no Twitter sem citar o nome do Aldo, o que denota ali um certo desinteresse, abre aspas. Ouvi que todos estão me desafiando porque sabem que o cinturão é meu, ainda mandou uma carinha de sono. Mas nesse caso, acho que a luta traria grande visibilidade e prestígio pro vencedor. E o titio Dana White também pode ser bem persuasivo. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse ufa, né? Dessa vitória, primeira vitória do José Aldo com 61 quilos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem quiser virar membro do sexto round em dezembro, concorre a sete camisas do canal como essa, ó. A quadro da família Grace, que tava lá no cenário antigo. Tem luva do Brave, bonequinho do John Jones. Assiste semana que vem a minha primeira aula sobre comunicação aqui no YouTube. Entre outros benefícios, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam também a resenha do meu amigo Lucas Carrano, que analisou a luta principal desse Fight Night. Stephen Wonderboy Thompson vs Geoff Neal. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. E mais tarde hoje, ainda vou fazer uma resenha sobre a luta do Michel Pereira. Beleza? Então fiquem ligados aqui no Seis Rounds, porque tem muito conteúdo vindo. Grande abraço e até a próxima.